O macaco segura pra mim, aí ele botou a armada, vai fechando, vai levar, infelizmente é braica, é pra cá, ela não chega mais, é pra cá, ela não chega mais, é pra cá, ela não vai levar aqui. Olha aí, minha gente, quem tem tempo, a secretaria tem que chegar agora aqui, a dona Fiona não tá lembrada, ela já tá querendo passar o nome dos senhores aqui no microfone. Vamos lá, vamos lá, o macaco, vai chegar no macaco, ele põe no macaco, segura o brete, segura aí que nós vamos trocar uma equipe aqui, o macaco é branca, e aí vem o macaco que tá me defendendo, já vai chegar no macaco, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, as titis tem 5-4, tem 9 a armada, 2 a 3, a 13 e a 44, tem 8 a armada, assim vai ser desigona do jogo, e eu deixo vocês na tua companhia, de Matheus Miranda, trabalho Miranda!